Amigas! Estamos aqui na praia do seu Martino, no vento! Está aqui o vento, está doido mas está com calor! Olhem olhem! Olhem olhem! Olhem um bocadinho para o que está aqui! Olhem! 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 E daquela areia para lá não pode passar ninguém! Olhem! Olhem os rios! O perigo! Queda daquelas pedras! Olhem os rios! Olhem para aqui! Olhem aqui para o mar! Olhem o sonrisos! Vou mostrar de uma igreja em cima da rocha! Olhem é um menino! Olhem uma rocha! Olhem! 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 Obrigado.